. Oxi. Travou a porta mesmo. Legal. Ué. Abriu. Acho que agora abre. Ainda não abre ainda, mano. Agora abre? Mas olha aqui pra vocês verem mano, tá vendo aqui ó, esse quarto aqui eu acho estranho por conta disso ó, tá vendo que divide a questão do, dali ó, todo o assoalho aqui é uma madeira só no caso, aqui já não, aqui já tem uma divisão, como se aqui tivesse uma escada pra descer lá pra baixo, oxi, eita, mano, eu tô aqui nessa casa, que vocês viram no vídeo passado, e eu tô prestes a fazer uma coisa que eu não sei se eu deveria fazer, eu vou ligar esse aparelho nessa casa, e aí fi, como é que vocês tão mano, tudo beleza com vocês, mano, o vídeo de hoje é exatamente isso que eu vou fazer, eu não deveria tá fazendo isso até porque eu tô sozinho, mas tá de dia, só que mano, independente, não tem horário pra acontecer coisas ruins né, então hoje eu vou tá ligando esse aparelho aqui que dizem que esse aparelho detecta o sobrenatural, então se ele der alguma piscada pode ser que talvez, realmente sim, a história dessa casa aqui seja verdade, e de fato, mano, eu vou ficar com medo desse lugar, agora eu vou ligar a minha câmera e vamos partir pra essa aventura aqui nessa casa, e tomara que mano, isso daqui não acenda de jeito nenhum, porque se piscar eu vou ficar com muito medo, e um detalhe, no vídeo passado eu acabei esquecendo de mostrar a cozinha pra vocês, então eu vou mostrar a cozinha agora, e já vou chegar com o K2 ligado lá, então sem enrolação, bora pra esse vídeo, e se você é novo por aqui, eu convido você a tá se inscrevendo e deixando um likezinho pra fortalecer o canal. Então sem nenhuma enrolação, tá aqui o K2, olha, é um aparelhozinho aí bem simples, apenas um botão aqui, eu já vou ligar ele aqui na área já, né, porque dizem que bem aqui nesse trecho é aonde tem a aparição da senhorinha aqui. Eu particularmente tenho as minhas dúvidas, mas não desacredito, e lembrando, eu não tô aqui pra fazer nenhum afronte nem nada, só quero apenas ligar esse aparelho e nada mais, só isso mano, não quero fazer nenhum afronte, não tô duvidando, eu acredito, mas mano, vamos ver o que o aparelho nos diz aí. Vamos lá, tá de dia então, acho que vai tá mais tranquilo. Dá licença, liguei o K2. Mano, olha isso. Aqui fora, maluco. E olha, não tem nada no K2, tá? Somente eu segurando o K2. E vocês já viram que ele acendeu aqui aqui fora? Bem aqui onde dizem que ela aparece mesmo, né? Com toda licença, claro. Bom. É. Caraca mano, já piscou aqui na área? Tá maluco. Bom, eu acho que eu não vou entrar por essa porta, vou entrar por aquela porta ali, porque daí a gente consegue até já ir ver a cozinha. Então, vou até ligar aqui meu holofotezinho já, pra depois a gente não perder tempo. Então, bora, ó. Aqui tá o K2, vamos lá. Vou com o braço bem esticado aqui, ó. Pra gente conseguir ir passando aqui e mostrando tudo certinho. Então, ó. Vou dar mais um chega aqui pra gente ver. Opa. Ó, agora ele já deu uma piscadinha bem aqui, ó, a gente não tinha dado. Cosseira no nariz, mano. É, mano, só deu uma leve piscada, hein. Possa ser por conta do horário, não sei. Mas bom, vamos dar um chega até a casa lá então. Aí a gente já parte pra cozinha ali. Ah, tomara que o vídeo não fique escuro, mano, porque vai tá com pouca iluminação. Dá licença. Opa. Caraca. Caraca, eu falei licença. Ó, beija-flor. Eu falei licença, o negócio piscou. Ó, vamos lá. Caraca. Vamos aqui na cozinha. Rapidão. Deixa eu ver primeiro. Opa. Acho que piscou. Mano, olha a cozinha pra ver como que é, velho. Ó, piscou, ó. Piscou. Aqui o fogãozinho, a lenha. Opa. Mano, vamos dar um chega aqui, ó, pra, pra essas partes de cada casa, então. Vamos lá. Aqui é o banheiro. Vou entrar no banheiro, vai. Vamos só dar um chega aqui no banheiro pra ver. Aqui próximo do vaso. É. Tem então no banheiro nada, eu acho. Que eu não reparei direito. Que eu também tenho que olhar um pouco pra frente, eu acabo perdendo um pouco da atenção do... Do coisa aqui, do K2. Ah, é por isso que a câmera fica vidrada nele. Mano, vocês tão vendo que mesmo durante o dia, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o horário que é pra vocês verem. Achei que agora deve ser uma hora da tarde. Vamos ver nesse quarto aqui? De novo eu escutei os passos lá fora. Ó, não sei se vocês tão escutando. Ó, ó. De novo, mano, passa aqui fora. Perto da bike. A bike tá lá. Credo. Tá maluco. Eu nem reparei no K2, mano. Esse buraco aqui é estranho, velho. Vamos ver aqui no cantinho. Opa. Licença, né? Vocês viram que dá um... Um sinal e para. Vamos ver atrás dessa porta aqui. Tem que tomar a coisa do Cuxichu. Que vai, que afunda. Ó. Aqui de novo. Caraca, deu tontura, mano. De novo. Sempre quando eu ligo esse aparelho sozinho me dá tontura. Juro mesmo. Pra cá. Olha aí, ó. Mano, eu não tô... Mano. Caraca, velho. Dá uma tonturona. Juro mesmo. Eu não tô fingindo. Piscou? Nem vi. Mano, eu tô muito tonto. Nossa, eu tô com muita tontura. Nossa, velho. Eu não tô brincando. Não tô brincando. Eu não sei se é porque eu tenho a pressão baixa, mas... Não sei. E se falar que é porque eu não comi, é mentira. Que eu acabei de comer, mano. Peraí. Peraí, terra do centro. Terra. Vamos continuar? Só vou terminar aqui o... Fica dois e sai da casa logo. Mas, ó. Vamos só passar aqui. Eu fiquei tonto aqui, mano. Nesse quarto aqui eu fiquei tonto. Vamos. Vamos fechar a porta aqui de novo. Depois eu abro ela. E agora eu vou entrar nesse quarto aqui. Porque isso aqui eu nunca entrei. Dá licença. Ó. Aqui já acendeu, hein. Já piscou aqui. Opa. Olha. Esse quarto aqui tá pior, hein. Por causa disso eu buscou mais vezes aqui. Será que é aqui, então, o quarto da... Dela? Se essa história for realmente verdade. Ó, de novo. Não, não dá, não. Tá ficando um passo aqui, velho. Olha o K2 aqui, louco. Caraca, o K2 piscou muito agora, mano. Vocês não têm ideia. Ó. O porão é bem aqui embaixo, ó. Opa. Caraca, essa foi grande, hein. Foi lá no laranja. Mano. É, esse quarto aqui me assustou agora. Bom. Vamos sair aqui. Vou passar pra cá, pra sala. E cuidado com os biris. Ó, já piscou de novo. Ai, não posso sair lá na porta. Sair lá na porta, tô lascado. Não vou nem olhar pra cima, mano. Acho que eu vou entrar nesse quarto aqui também. O problema é que eu tenho que sair correndo daqui, né. Ó. E olha aqui, pra vocês verem. Umas pegadas de sapatão aqui, ó. Ó. Olha ali, ó. Pegada na parede, ó. Aqui é o outro quarto, ó. Aqui dá a vista pra frente também na sacada ali, ó. Opa. Mano. Que susto. Essa casa aqui, realmente, pode ser que seja assombrada. Ó, aqui é o porão onde eu tava lá, ó. Ali, ó. Mano, eu vou sair da casa aqui, com todo respeito. Dá licença. Deixa eu sair. Olha isso. O K2 piscou aqui, hein. Que eu já não tô ficando legal aqui dentro, não. Sério, de verdade, eu... Mano, eu acho que a energia daqui é estranha, velho. Eu, sei lá, não me senti legal, não. Tô falando sério. Inclusive, o K2 tá aqui. E... Acho que eu vou desligar ele, né. Só vou chegar ali próximo de novo pra ver. Mas... Acho que eu vou desligar. Vamos ver. Tem aqui onde ele piscou aquela hora. Né. Agora não. Então, dá licença. Vou desligar. Desliguei o K2. O K2, mano, é um aparelhinho simples, ó. Você pode chacoalhar ele, ó. Ele não faz barulho. Porque tá fazendo barulho na minha corrente, ó. Mas, ó. Ele não faz barulho, ó. Não tem nada solto. Não tem nada. É só o botão liga e acende as luzes aqui, ó. Agora eu não sei se eu fiquei assim por conta da GoPro apertando a minha cabeça. Ou, sei lá, porque comer. Eu comi. Eu acabei de chegar, né. Aí eu sentei lá na frente, lá do outro lado da estrada. Fiquei lá, mano. Questão de 20 minutos parado. Comendo. Comi. Bebi água, mano. Tô... Tô relax. Tô bem. Tô zero fome. Tô hidratado certinho. Então, não sei o que que pode ser. Essa é a dizer pra você que foi estranho. Estranhíssimo. Mas, bom. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E... Bom, meu irmão. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E... Vamos ver o que que a gente faz na próxima aventura. Vou lá tomar uma água. E acho que... Vou deixar uma câmera aqui dentro mesmo. Falar pra vocês, mano. Foi estranho isso. Muito. Muito estranho.